Bom galera, beleza? Voltando aí. Bom, vamos falar agora de uma parte muito importante da aula, que é pessoa natural. Poderíamos falar também meses sobre pessoa natural, especialmente porque esse tópico do edital abrange os direitos da personalidade, que são um mundo à parte do direito civil, certo? Ou das situações jurídicas subjetivas existenciais. Bom galera, então vamos lá. Pessoa natural é aquela de existência visível, segundo doutrina clássica de deixeira de frente. A existência da pessoa natural começa com o nascimento com vida. Então o início da pessoa natural por isso o reconhecimento da pessoa natural é o nascimento com vida. adquirindo-se personalidade. Portanto, personalidade. Concebe a pessoa natural, é o atributo da pessoa natural que lhe autoriza adquirir direitos e contrair deveres contrair deveres na ordem civil. é o que está no artigo 1º, né? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Todo mundo que tem personalidade tem capacidade? Depende da capacidade, professor. Existe a capacidade de fato e a capacidade de exercício. melhor, capacidade de direito é a capacidade de exercício. Capacidade de direito é aquela que tem toda pessoa ao passo de capacidade de exercício. E a capacidade de exercício e aí ele fala de capacidade. Então quando ele fala de capacidade, ele fala de capacidade de fato e exercício, certo? E aí, mas ele não diz quem é capaz, ele diz quem é incapaz. Então, o conceito de capacidade no Brasil é um conceito negativo. A gente sabe quem é incapaz. Inclusive, submetirá uma gradação dos absolutamente e dos relativamente incapaz. Perfeito? Pois bem. Então o artigo 1º diz isso, né? E o artigo 2º fala o que nós já falamos. A capacidade de exercício da pessoa começa com o nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo os direitos do nascimento. E agora a chapa vai esquentar, velho. Quem é o nascituro e onde começa a situação jurídica de nascimento? Antes de mais nada, a gente tem que falar o seguinte. Para saber quem é nascituro, a gente tem que falar do início da vida. Perfeito? O código, diferentemente do, sei lá, da Convenção Americana de Direitos Humanos, não diz que a vida se inicia na concepção. A Convenção Americana de Direitos Humanos fala que a vida se inicia na concepção. No Brasil, a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas a gente vai a salvo os direitos do nascituro. Quem é nascituro e que direitos são esses? Certo? Para saber quem é nascituro, tem que falar das chamadas teorias sobre o início da vida. são pelo menos pelo menos três. Tem várias outras, tá? Mas a primeira teoria é a chamada teoria natalista. que diz que o início da personalidade começa com o nascimento com vida. Se a gente adotar essa teoria absolutamente, sem nenhuma mitigação, a gente chega à conclusão de que nascituro não tem direito nenhum. Beleza? Nascituro teria apenas expectativa de direito. Nascituro não é nada. Ok? Então, bom, quando te perguntarem qual que o código adotou, o código adotou a natalista, mas, segundo a doutrina, seria uma natalista mitigada, uma natalista temperada. Ok? Então, como nós estamos falando de nascituro, para a teoria natalista, a personalidade se inicia com o nascimento com vida. Portanto, nascituro é mera expectativa de direito. E aí, colocam como observação, o código adota inicialmente a teoria natalista. porém, segundo a doutrina, de forma mitigada, já que assume certos direitos dos almas filhos. Bom, segunda teoria é a chamada teoria da personalidade condicional. Que conclui que os direitos do nascituro estão sujeitos a condição suspensiva. Entre parênteses, direitos eventuais. Coloquem aí que é importantíssimo ficar em um sesto desse ano, tá? Na teoria da personalidade condicional, os direitos do nascituro tem eficácia condicional. Condicionado. A questão da prova dizia o seguinte, que teria validade condicionada e era falso. Subordina a eficácia da aquisição dos direitos. de acordo com o que é a teoria do nascituro do nascituro do nascituro do nascituro teoria concepcionista que assevera que o Nascituro que o Nascituro tem personalidade desde a sua concepção Beleza? Bom, a gente já concluiu que o código adota a natalista mas uma natalista mitigada Quais seriam então os direitos que tem o Nascituro? Antes de mais nada, vocês têm que dizer aí no caderno que alguns interesses do Nascituro são protegidos pela lei e podem ser tanto de natureza patrimonial Nascituro pode receber doação? Eu acho que ele pode, mas ele fica condicionado a nascer e respirar Não, mas a classe recolhida se ele nasce já morto, eu acho que não Vamos lá, então eu posso doar um imóvel para o meu futuro neto? Não, não Mas eu quero dizer sim Como assim? Posso ou não posso? Eu quero dizer sim Não, você não pode doar um imóvel Chega no cartório e fala Ó, tá vendo aqui? Não, não Não, eu tenho texto não Quero registrar em nome dele Não, não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Mas estamos a fazer um testamento Testamento Será que o Nascituro pode ser herdeiro? Pode Ele nascer com vida Mas ele nascer com vida é um outro problema É um outro problema Quando Nascituro Você pode dar uma primeira adidação da fulana de tal Tipo isso Segunda adidação da fulana de tal Artigo 542 A doação feita ao Nascituro valerá Sendo aceita pelo seu representante legal Isso está na lei, né? Artigo 542 do Código Civil Artigo 542 Dois do Código Civil A doação ao Nascituro valerá Sendo aceita pelo seu representante legal Porém, já foi questão do SESP, tá? Não é possível registrar propriedade imobiliária Em nome de Nascituro Bom Beleza? Então, há interesses patrimoniais a serem resguardados Um dos grandes problemas do direito de sucessões hoje É saber o seguinte A pessoa tem embriões congelados Né? Nossa, crio Crio armazenados Os embriões E foi feito um testamento Deixando parte Pra eles Só que os embriões podem nascer daqui a 100 anos O que nós vamos fazer com esse inventário? Já que eles estão lá congelados Tem que fazer mesmo, professor? Pode fazer? Não, pode fazer Pode E tem controvérsia jurídica sobre isso Uma das grandes controvérsias jurídicas sobre isso Então é possível? Sim, é possível nos guardar os interesses patrimoniais da Nascituro Ok? É possível fazer até pra prole eventual? Que nem foi concebida ainda? Pra ninguém não forçado de ser concebido Prole eventual Pode fazer isso de prole eventual Com a concepção Faça por favor O mundo sabe qual Teve concepção Porque teve concepção Não é? Não teve concepção Prole eventual Sequer foi concebido Ok? Então resposta, gente Interesses patrimoniais da Nascituro Podem vir a ser resguardados Ok? Exemplo é a doação Mas os principais interesses do Nascituro São os chamados interesses existenciais Que podem ser, grosso modo Encontrados nos direitos da personalidade Exemplo enunciado com o CJF A proteção que o código defere a Nascituro Alcança inclusive o natimorto No que concerne aos direitos da personalidade Tais como o nome, imagem e sepultura Por quê? Imaginemos Que foi o caso do humorista Vocês viram esse caso do humorista Que causou um dano Pra um Nascituro Que estava na barriga De uma filha de um cantor Famoso, também é cantor Né? Que falou Vou comeria ela E ele também E tal E aí a mãe demandou Né? E o interesse do Nascituro Tava ali Tava ali O pai dela Cantou Tava muito luxo Então bom Foi esse o caso Nesse caso específico Era o interesse do Nascituro Que estava sendo recordado Caso o Nascituro não viesse a nascer Ou viesse a falecer Dentro da barriga da mãe Significa dizer que os direitos seriam condicionais? Não Tá certo? Não seriam condicionais O nome A imagem A honra Alcança inclusive o natimorto Então se a criança Não veio a nascer Mas ela era Nascituro Ela tinha interesse a ser desbordado antes Essa alma do enunciado O cu do CJF Deu mesmo? É natimorto? Natimorto Ah, uma coisa Que é um link agora Enunciado um do CJF Conselho de Justiça Federal É um direito a sepultamento Para o professor Assim, tem algum A caixa de 30 semanas Ah, não vou saber O que é a implementação administrativa Mas que eu saiba Tem Tem sim Até caixa no zinho Para vender Tem sim O direito a sepultamento Inclusive garantido Para o poder público Não vai jogar fora É um direito a sepultar É um direito a sepultar É um direito a sepultar Bom Uma coisa que aqui é um link Com o direito penal Mas em penal Vocês vão estudar mais Melhor Então, gente Aborto no Brasil Em tese delimita Quando que inicia ou não A personalidade civil Já que inicia o direito a vida Pode? Pode? Depende do caso Os casos previstos em lei É um estupro Risco de morte O Supremo Aumentou para a anencefalia Discute-se a microcefalia Mas não é pacífico isso Mas tem um julgado do STF Que sempre cai em prova Que é o quê? Da inconstitucionalidade do autoaborto Já viram? Relatado pelo Barroso Que diz que até Até o terceiro mês de gestação Seria possível A realização do aborto Dá uma olhada lá no informativo 849 do STF Beleza? Ah, não, desculpa Acho que é o 849 Tem que ler lá o julgado Foi um julgado específico Da primeira turma Que não se conheceu Do habeas corpus Mas se concedeu de ofício Porque se declarou A inconstitucionalidade Ou não recepção Mas tecnicamente Dos crimes de autoaborto E aborto consentido Acho que se não me engano No código penal E aí a mulher foi solta Tá, e aí bom O voto do Luiz Barroso É uma das raridades Na violência de violência Hoje primoroso Que fala exatamente Dos direitos produtivos Da mulher Fala, enfim Da possibilidade Da ponderação de interesses Entre a vida da mãe E a vida do feto Se o crime de aborto É feito pra preservar a vida Na verdade ele tá feito Mas tá sendo feito Pra matar Porque como o tráfico De drogas É mais fácil Fazer um aborto Do que fazer uma cirurgia Legal no SUS Essa é a prática Essa é a verdade No Brasil Quem tem dinheiro Paga tudo Paga aborto O que quiser Vai pro Medio clínico Enquanto Pessoas que não tem Submetem a riscos E morrem aí Fazendo aborto O ideal seria legalizar Eu gosto muito Dessa decisão Uma decisão progressista Uma coisa muito boa Rara No direito do brasileiro Então vejam lá O 849 Bom Falando do início Da personalidade civil Fala do fim Morte Artigo 6 Daqui a pouco A gente chega Em capacidade Vamos falar do início Fim Depois a gente Tem capacidade De personalidade Bom Bom Tá lá Artigo 6 E diz que a pessoa natural Termina com a morte Presumindo-se esta Quanto aos ausentes Nos casos em que a lei Autoriza a abertura Da sucessão definitiva Então basicamente Você tem dois tipos De morte no Brasil A morte natural O real E a morte Presumida Ou ficta Que por seu turno Pode ser Sem decretação De ausência Nos termos Do artigo 7 Ou depois Da decretação De ausência Dos artigos 37 A 39 Observação Observação O código ainda trata Não de presunção De morte Porque você sabe Que os dois morreram Mas do Da presunção De morte Simultânea Chamada de Comorência Que está no artigo 8 É Quando na verdade Quando eles Não se sabe Quem faleceu primeiro Presumem-se que faleceram Ao mesmo tempo Se dois ou mais indivíduos Falecerem Na mesma ocasião Não se podendo Não se podendo Averiguar Se algum dos Comorientes Precedeu ao uso Presumir-se Ou simultaneamente Mortos Beleza? Beleza? Então gente Vamos lá Vamos tentar Rapidamente Sobre capacidade Que a gente Já falou Que se subdivide Em Capacidade De direito De gozo Ou aquisição E capacidade De fato Ou exercício A de direito É a aptidão É a aptidão genérica Para ser titular De direitos Deveze E análogo A personalidade E a de fato E a de fato É a de exercer Diz quem é incapaz De quem é incapaz Estabelecendo a gradação Entre incapacidade Absoluta Prevista no artigo 3º Quem são a pena Quem são apenas os incapazes Cognitiva 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 Dentre outros Colocando todo mundo Na incapacidade Relativa Havendo Enfim Divergências Doutrinárias Até hoje Sobre a Consolididade Dessa opção No judativo Eu acho que é Constitucional Mas tem gente Porque isso tem Constitucional Ok Então aí você tem O que dizer Que a capacidade Absoluta É a capacidade Do terceiro E aí já vou Tá uma pitada De O senhor Jean-Carlo Vai vir aqui amanhã Imagina Se eu vou entrar Num SCA De alguém Tão competente Como ele Mas de uma coisa Para mim Menor de 16 anos Não tem poder de decisão Sobre absolutamente nada Se emancipar Com menor de 16 anos Menor de 16 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 A pessoa tem 13 anos de idade Tá indo pro baile funk Ela tem autonomia Não Pois bem Não é nem assim A resposta Então vocês coloquem Como observação Para a gente Inaugurar Essa conversa O enunciado 138 Do CJF Que falava Do inciso 1 Do artigo 3º Que hoje está no CAF Portanto não perdeu A sua razão de si Que diz o seguinte Que há vontades Absolutamente incapazes Na hipótese Do inciso 1 Do 3º Antigo Que agora está no CAF Ou seja Menor de 16 anos É juridicamente relevante Na concretização De situações existenciais A eles concernentes Desde que demonstrem Discernimento Bastante Para tanto Enunciado 138 Do CJF A dicção dele Parece ser Meio vaga Mas nós vamos explicar Algumas situações Concretas Se isso é possível Acontecer Pois bem Então Antes de mais dados Tem que colocar Como observação Que o enunciado 138 Do CJF Ele sugere A necessidade De adoção De outro critério Para atribuição A priori De capacidade No Brasil Porque há pelo menos Dois critérios Não é isso? O critério Cronológico E o critério Psicológico O Brasil Sempre adotou Como regra Critério Cronológico Fez 16 É relativamente Incapaz Fez 18 É absolutamente Incapaz Tem gente Que com 22 anos Não consegue De um ataque Para a nuca Não tem responsabilidade Para nada Mas Com 18 Ela já é capaz De tudo Pela lei Certo? Mas qual é a idade Para casar No Brasil? A idade de núbio Acho que a partir Dos 18 Mais abaixo É possível Com 16 Qual é a idade Para testar No Brasil? Para testamento A partir dos 16 Então dentro Do código civil Você já tem As próprias exceções Dessa regra Tá ok? As próprias exceções É essa regra Bom Parte dos 16 Então Aí a doutrina Diz o seguinte Faz a distinção Entre capacidade E legitimidade Qual é a capacidade É a regra Que se respeita A todos os negócios jurídicos Porém Há determinados negócios jurídicos Que por sua peculiaridade Ou suas peculiaridades próprias Se sujeitam a regras próprias Daí porque Há quem tem 16 anos Tem legitimidade Para casar Mas não tem capacidade Para exercer O estado que está De decidido Por si só Beleza? É isso que a doutrina fala Por ora Nós estamos dizendo Que o 138 Sugere a possibilidade De adoção De um segundo critério Que é o critério psicológico Em que o juiz Ou o intérprete Em geral Pode ser o IP Pode ser o defensor Compreendendo Que o sujeito Tem discernimento Para o ato Pode considerar A sua vontade Antes mesmo Dos 16 anos Onde está isso Como exemplo Vocês foram Nossa Em tanto lugar Sabe onde está isso? Artigo 28 Do ETA Colocação Em família substituta Parágrafo 1 Sempre que possível A criança Ou adolescente Será previamente Ouvido Por equipe Interprofissional Respeitado Seu estado De desenvolvimento E grau De compreensão Sobre as implicações Da medida Que é a colocação Em família substituta E terá a sua opinião Devidamente considerada Então o cara Tem 15 anos Adolescente Com os conceitos da lei Mas não é capaz Não interessa Porque para situações Existenciais Como a colocação Em família substituta A sua vontade Pode ser considerada E ainda O ECA vai além Ele fala em criança E adolescente Mesmo criança Deveria ser ouvida Só que o parágrafo Segundo é expresso Tratando-se De maior de 12 anos Será necessário O seu consentimento Colido em audiência Isso é uma alteração Trazida em 2009 Perfeito? Pronto Então o artigo 28 Parágrafo 1º e 2º do ECA Artigo 28 Parágrafo 1º e 2º do ECA Então olha que exemplo Bacana De situações existenciais Na lei O adolescente tem que consentir Se adotar Voltar sob tutela Ou sob guarda Expressamente em audiência Vai dizer que a vontade dele não é relevante? Claro que é Tanto que o 138 CJ Traife diz isso Que nas situações jurídicas subjetivas existenciais Entre parênteses Direitos da personalidade Mas não só eles Os direitos existenciais de família É plenamente necessário Que se colhe O consentimento e a vontade De uma pessoa Antes dos 16 anos Tá bom? Beleza? Viu? Eu falei que a idade de número É 16 anos, certo? Existe alguma possibilidade Dentro do código De que não se considere A idade de número? Existiram Qual a idade que você está falando? Ah, ela sabe, hein, meu O que gravidez tem a ver com o casamento em 2017? Na verdade Absolutamente nada a ver com o casamento em 2017 Não é só gravidez, não Era pra evitar a imposição de pena de estupro E na verdade não era Tá até hoje lá Esse fóssil 1520 Do código Excepcionalmente Será permitido o casamento De quem ainda não alcançou A idade de número de 1517 Para evitar a imposição Ou o cumprimento de pena criminal Ou em caso de gravidez Só nessas duas opções? Na verdade Nem nessas duas, tá? A doutrina critica esse artigo Diz que na verdade Iria inconstitucional Primeiro porque a gravidez É o nível exercício Dos direitos reprodutivos da pessoa Então você não pode permitir Ou impedir que uma pessoa Se case antes dos 16 anos Só porque ela tá grave Casamento tem nada a ver com gravidez Espera dos 16 anos Tá certo? Esse é o primeiro caso Segundo caso É a imposição de pena de estupro E aí a doutrina critica é o seguinte Não faz sentido você colocar Uma excludente de ilicitude Ou de tipicidade Do que você quiser com Do que você quiser pensar Que é isso aqui Desde o código civil Impondo a necessidade de se casar Não sou eu que vou dar Uma excludente de ilicitude Ou de tipicidade Para o estuprador Só porque eu me casei com ele Não é o casamento Que faz isso O consentimento da posterior Se eu me estupro Eu me estupro Acabou Então a doutrina critica Na verdade Em 1520 Diz que não existe mais Mas até hoje ele está lá E é chamado de casamento remédio Ah, é o antigo casamento remédio Mas na prática Se a pessoa solicitar Para poder fazer o casamento Não sei Talvez o cartório dê Na parte da Com relação à gravidez Se não tiver nem um desculptuos Está fora Na verdade Enfim Esses seriam os exemplos da doutrina Isso é super criticado Tá bom? Como está aí Bom, gente O que mais nós temos que falar? Com relação a isso Falamos da incapacidade absoluta Falamos dos 138 Falamos dos deveres existenciais Demos exemplos Tá certo? E agora vamos falar Da incapacidade relativa Na adicção Pós 2015 São todos aqueles Que estavam juntos Anteriormente Com os absolutamente incapazes Antes, né? Não pelo critério cronológico Mas pelo critério biológico Então os ergos habituais Viciados do tóxico Aqueles que Por causa transitória Ou permanente Não puderem exprimir Sua vontade Permanente É um tipo caso De incapacidade absoluta Não é mais É relativa Tá certo? Como o cara Que é incapacidade permanente Estava numa situação de cama Não conseguia manifestar Sua vontade de jeito nenhum Era possível ser interditado Aqui vai ser a nomeação De um curador Hoje, em tese Não é possível mais Porque ele é considerado Relativamente incapaz E aí o instrumento Natural pra isso Seria o da tomada De decisão apoiada Com uso de tecnologias assistidas Pra tentar Encontrar a vontade Da pessoa De alguma forma Certo? Seria a raça O dado A pessoa com deficiência Além deles Estão Os maiores de 16 Menores de 18 E os pródigos Quem são os pródigos? Os que gastam Isso Aqueles que dilapidam O patrimônio É uma dicção horrível Certo? É uma dicção horrível Mas Esses são os relativamente Incapazes Mas é que eu não falei Das flores O parágrafo único Fala dos índios Tá ok? E a lei que trata dos índios É a 6001 de 73 Que diz que os índios Não integrados Terão sua Serão assistidos Pela FUNAI Tá ok? Gente Antes de mais nada Coloquem aqui Uma observação Questão da deficiência Dizendo que Mesmo antes de 2015 Deficiente Por si só Não pode ser considerado Como incapaz Aí me colocam Que a convenção De Nova York E posteriormente O Estatuto da pessoa De deficiente Pessoa com deficiência Atribui Capacidade civil plena Trazendo um ponto De partida A autonomia Da pessoa Com deficiência Ok? Vamos dar um tempo 5 horas Tchau Tchau Obrigado.